E aí, adoradores do Youtube! Tranquilidade? Quem você fala é Danzevedo e sejam bem-vindos de volta à nossa série de SuperbuttonSoccer. Eu tive de novo um problema com o OBS, eu perdi quase tudo o que eu gravei. Fui gravar uma tacada só, aí na última aqui, no ouro, eu parei pra ver se tinha gravado, e quando eu cheguei, me percebi, aliás. Vi que... crachou o OBS. De novo, não sei se ele não é compatível com o jogo, enfim. Vamos jogar aqui, então, o último vídeo da série, né? Contra o... Medalha de Ouro. Começar aqui contra o Johansson, que é a Suécia, né? Desculpem pelo acontecido, eu não queria que a série acabasse tão cedo assim, mas não vai ter jeito, né? Esse é o último torneio que tem aqui, offline, vou jogar e vou encerrar a série nesse vídeo. Desculpem mais uma vez, mas vamos lá. Saída é nossa. Meu, esse botão aqui puxa a bola é muita sacanagem, velho. Vocês podem ver que tem jogador novo ali, que é o 4, é o Pérez, grandão. Não consegui nenhuma dessas jogatinas aí, que o OBS fez o favor de não gravar. Mas vamos aí. Perdeu novamente, mas vamos pro jogo que me interessa. Ó, os caras chegando, ih, vai sair gol. Já vou tomar o primeiro aqui, já, pra ficar esperto. Ih, bateu, mas que canelada. Meu, não vai dar certo isso. Tirar o cara de perto, então. Mas que pichotado, hein, amiguinho. Vai bater na trave, isso. Ih, bateu, mas que canelada. Nossa, não deu certo. Ó o vacilo, ó o vacilo. Eu tentei jogar pra fora no vãozinho ali, entre a trave e o botão, mas não deu certo. Acabei fazendo a gada. Dei uma de CPU agora. Mas tá bom. Dá tempo de buscar ainda, uma zero pros caras. Vamos mudar o esquema aqui, jogar com esse 1-3. Vamos pra cima, a gente precisa do resultado. A bola volta com eles. Tentou o tabelinha, voltou pra trás. Posse ainda é deles. Essa atualização com as medalhas, veio na época das Olimpíadas. O último torneio era o europeu, se não me engano, a Liga Europeia. Depois acabava. Mas aí quando chegou as Olimpíadas, incluíram mais o prata, bronze e ouro. Legal, interessante. Posse é nossa. Pegou! Caraca, achei que nem entra. Maravilha. Arrisquei de longe e deu certo ainda. Tanto que nem me aprontei a comentar, porque achei que não ia bater. Opa, replay. Replay, replay. Tá errado esse replay, mano. Foi gol, velho. Ih, bugou até o replay, isso é louco. Tô com zika nesse jogo. Vamos lá, empatado aqui, 1-35 pra acabar. Tem ladrão perto. Posse é nossa. Vamos tentar avançar aqui. Beleza. Mais um pouquinho. Vou chegar no fundo. Ney vai carregando. Acho que agora dá pra arriscar, hein. Tenta daqui. Não, mais uma ajeitadinha ainda. Agora vai, hein. Tá lá! Virada, mano. Isso aí, vamos buscar. Nem foi carregando. Aí do meio de campo mandou pro fundo do gol, tá lá. 2x1, virada nossa, hein. Vamos agora as formações dos times. Agora vamos fechar aqui, porque, né. Segurar o resultado. Que beleza, hein. Posse é nossa de novo. Vamos trabalhar aqui. De novo em uma tática. Carregar na lateral. Como se tiver um pouco mais pra frente da intermediária, é arriscar o chute. Arrumar o botão agora. Mandar daqui, hein. Será que sai? Hum, quase. Calculei mal. Mas a posse é nossa ainda. Era. Bola com o Johansen, que é da Suécia. Opa, bateu na gente. Trocou o passe de bola. Vamos lá. Tentar fazer mais um. Tabelinha, tabelinha. Será que vai? Uhul! Tá lá, leque. Show. 3x1. Primeiro gol de tabela que eu faço assim no jogo. Bateu na parede. Voltou pro fundo do gol. 3x1. Que virada, hein. Vamos agora ao esquema tático. Ah, já que estamos vencendo, vamos mudar os esquemas aqui. Vamos diversificar um pouquinho. Bom, tá com a gente agora. Vai acabar o jogo. Vitória nossa de virada. Ó, tá pegando a gente. Acabou. Tá lá. 3x1. Vamos jogar agora contra a Almar, que é a Nigéria. Se eu não me engano. É, Nigéria mesmo. Então vamos lá. Vamos escolher aqui a nossa 3x1 clássica. Essa ida é nossa. Olha os botão apelão dos caras, meu. Dois com efeitinho. Um gigante. Tá louco. Assim não dá, mano. Posso voltar pra gente agora. Show. Vamos tentar carregar pro meio ali, né. Porque a lateral aqui tá congestionada. Fazer um total de leve. Não tão leve assim, né. A ponta de não chegar. Estourou o barulho vai bater na gente? Bateu. Show. Tentar arriscar daqui. Não tá longe ainda. Precisa ajeitar mais um pouquinho. Carregando. Beleza. Será que daqui chega? Cadê? Vamos lá, Pérez. Cachumba. Ah, não. Nossa. Bom, vai. Faz o gol contra aí pra mim, então. Isso. Valeu, valeu. Muito obrigado. Faltou força no outro chute. Eles complementaram pra gente. Tá lá. 1x0. Pra cima dele, técnico. Vamos manter o seu 3x1. Faltando em 49 pra acabar a partida. Olha lá. Esse negocinho que atrai a bola é muito apelão, meu. Injusto, injusto. Opa. Sai pra lá. Não. Não. Não devolveira, garotinho. Vamos lá, hein. Carregar pra lateral aqui, hein. Jogadinha clássica. Vai levando. Tentar ajeitar pro chute agora. Será que vai daqui? Tentar. Tá lá. 2x0. Essa jogadinha de carregar na lateral aqui é mortal, mano. Mexer esse vãozão todo aí no gol vai ficar fácil. Vamos agora às formações dos times. Vamos usar mais uma informação diferente. Essa 1x3. A gente já usou na outra partida, mas né. Vamos complementar aqui. Tá pegando a gente? A gente vai. Show. Agora trabalhar a bola. Ganhar um tempo. Aqui o resultado é nosso. O placar tá favorável. Vambora. De novo, hein. Carregar aqui na lateral. Usar o Nene, né. Que é menor. Mais preciso. Ó, ainda deu certo aí no jogadinho. Ó, agora ficou longe do gol. Vai acabar o tempo. Olha. Na trave, na trave. Será que vai? Opa! Tá lá. Outro gol contra. Facilitou minha vida, né. Muito obrigado. 3x0. Faltando menos que 30 segundos pra acabar. Vitória é nossa. Vamos usar esse aqui a 2x2. Opa, rebate ali. Nem sei de quem é a posse. Acho que é nossa. Ó. Afastar com o Pérez aqui. Outra tabelinha. Será que vai? Hum, não. Calculei mal. Vai acabar. Outro um pouco de segundos. 2x1. Acabou. Vitória tranquila. 3x0. Vamos pular aqui logo. Vamos pular pra semifinal já contra o Park Min, que é a Coreia do Sul. Será que vai pintar final contra o Brasil? Deve ser, hein. Bem-vindos a mais uma partida de Superbuton Soccer. Partidinha no gelo. Vamos agora ao esquema tático. Botão no gelo é complicado, hein. Na chuva já é difícil, mas nem no gelo. Começa o jogo. É meio viajado, mas tudo bem. Olha o contra-ataque. Eu acho que eles trazem campos diferentes assim, que é pra dar uma variedade, né. Dar um toque de humor, talvez, ao jogo. Porque, onde já se viu jogar? Botão no bloco de gelo. Ih, a costa tá migonha ainda, hein. Vamos focar aqui, vai. Jogou. Bola nossa. Tirar daqui, meu. Você é louco. Vai, Ney. Nossa, eu não perguntei em ninguém, mano. Não acredito nisso. Errou essa bola? Mentira. Errei mesmo. Possa é a nossa. É bobeira, garotinho. Aí, show. Tentar corrigir aqui pra sair com a bola. Hum, quase pegou nos caras. Vamos lá. Vai lá, Belé. Tabelinha. Pegou com o Ronaldo. Nossa, foi muito pra frente. Não era pra ir tanto assim. Ô, Belé. Mas melhor que isso, com certeza eu faço. Aí não, hein. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Hum, faltou força. Mas que pichotado, hein, amiguinho. Será que sai um gol contra? Valeu, Pérez. Muito obrigado, hein. Isso adiantou o inevitável. Eu ia marcar com o Belé de qualquer jeito. Então tá lá, 1x0 pra gente. Saída deles agora. Já recuperamos a posse. Maravilha. Agora é a vez do outro time. Jogar pra longe. Ganhar aquele tempo maroto, né? Vamos administrar, né? Tamo ganhando o semifinal. Não dá pra dar bobeira, não. Quase, hein. Será que eu consigo empurrar? Nossa. A posse era nossa, hein. É que acabou o tempo também, né? Verdade. Será que eu consigo daqui? Hum, quase. De novo. Olha a bola. Foi roubada, hein. Que jogo feio ficou agora, hein. Ninguém avança. Opa, agora eles conseguiram jogar pra longe, hein. Tem o nosso goleiro Pérez ali, praticamente. Hum. Será que ele vai tentar a tabelinha? Não. Tentar de Kina. Nossa. Também não foi. Opa, a bola é nossa agora. O tempo está acabando. Vamos pra cima, garotinho. Agora é só administrar. É só ficar enrolando aqui, tal. Avançando aos poucos. De leve aqui. Arriscado aqui, vai. Quase. Isso. Joga com o mais longe mesmo. Muito obrigado. Pra acabar e... Garantir nossa vaga na final. Tá lá. 1x0. Tá lá. Car magro. Jogo feio. Mas o importante é o resultado e a vaga pra final. Vamos jogar contra quem? Ranei. É Brasil. Brasil e Brasil na final. Vamos lá. Bater na própria pátria é sacanagem. Mas vamos lá, vai. Jogar com a nossa 3x1 clássica. Eles vão jogar no mesmo esquema. Jogamos lá pra cima. Não vai chegar, cara. É. Não deu certo, não. Posso ser deles. Não pegaram na bola também. Eu também não acertei nada. Vai voltar com eles. Errou essa bola. Mentira. Opa. Olha, quase... Hum. Quase gol contra, hein. Vamos lá. Tenta afastar o perigo. Jogo Brasil. Vai, Ney. Faz gol contra. Ah. O Brasil vai avançando. Jogou pra frente. Jogou no meio dos nossos dois jogadores. Acabou o tempo. Errou essa bola. Mentira. Posso ser a nossa. Agora tá fácil, hein. O gol tá escancarado ali, hein. Vai lá, Pérez. Adianta. Isso, garoto. Daí mesmo, hein. Faz o seu, Pérez. Tá lá. 1x0 pra gente. Depois da bagunça ali. Sobrou limpinha pro Pérez. Foi só empurrar. 1x0. Show de bola. Sai do Brasil agora. Jogou pra frente. É a nossa. Jogadinho pela lateral, hein. Acho que não vai dar. Usar o Ronaldo aqui. É, agora foi. Show. Vamos avançar. Daqui será que vai? Tentar, hein. Caçapô tá lá. Amplia a vantagem. 2x0. Faltou no minuto e meio pra acabar a partida. Ótimo resultado, hein. Jogadinho de lateral mortal. Vamos agora ao esquema tático. Posso ser a nossa de novo. Acorda aí que agora é sua vez. Outra jogadinho de linha de fundo. Gol emocionante? Será? Só o Ronaldo aqui. Mandou pra frente. Agora ficou longe. Tem que usar o Ney. É. Não deu certo, não. Concordo com meu amigo. Desse jeito era melhor ver o filme do Pelé. Valeu. Posso ser a nossa. Tô de costas, Pogô. Fica difícil, hein. Não chegou. Errou essa bola. Mentira. Errei, errei. Errei feio. Errei rude. Posso ser a nossa? Não. Mandou pra longe. Ó, boa, boa adiantada, hein. Vou pra frente. Boa tabelinha. Ainda não dá pra arriscar, mas... Agora vai. Ih, agora tomei. Quer ver? É. Abriu o caminho. Foi só empurrar. Diminuir o Brasil. Era só jogar pro fundo. Sem chance. Faltando quase 30 segundos. 2x1. Palacar perigoso agora, hein. Vamos aqui de 2x2. Olha. Ouça a tabelinha. Será que vai? Não, mas cheguei a dominar a bola. Beleza. Dominar não tocar nela, né. Beleza. 1 quase, hein. Tenta ajeitar aqui. Show. Mais um pouquinho só. Agora vai, hein. Aê. Faltando 5 segundos. 3x1. Pô, não griei nem gritou gol. Não teve musiquinha. Pô, que sem graça, meu. No último gol da partida, hein. Não teve animação nenhuma. Tá bom, vai. 3x1 pra gente. Agora, liquidando a fatura. Só uma catástrofe agora pra eu perder o jogo. 3x1. 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 4x1. E tá lá. Campeões. Medalha de ouro. Graveu 6. Fizemos 10 gols. Tomamos 2. Então é isso, galera. Peço perdão novamente pela corrida do OBS não ter gravado os outros vídeos. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a série agora. Nossa. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente enquanto isso. Antes de encerrar o vídeo. Tucci de 4D. Show de bola. Então é isso, galera. Perdoem novamente pelo acontecido. A série vai acabar aqui. Semana que vem começa a outra série. Peço que vocês apoiem bastante a próxima série. Vai ser muito legal. De um game bem interessante. Acho que o pessoal vai curtir também. Agradeço a quem apoiou essa série. Quem curtiu. Quem assistiu cada vídeo. Valeu. O jogo desconhecido. Foi bem aceito por vocês. Deixem seu like. Compartilhem e comentem. Quem não for inscrito aí, se inscreva. Cuidem-se bem. Forte abraço. E até a próxima. Valeu e fui! E até a próxima.